Você nos deixou entrar, e agora, você vai ter que nos deixar ficar. Isso não faz sentido. Eu fechei o portal. E se ele não for embora? E se nós trancamos ele aqui com a gente? Vai querer se prender alguma pessoa de novo. Um novo hospedeiro. Ele está montando alguma coisa. Não importa o que aconteça. Nós temos que impedir. Juntos. E agora é a hora. Nós vamos acabar com você. Nós vamos acabar com os seus amigos. E depois, nós vamos acabar com todo mundo. As crianças estão em perigo. Nós temos que acabar com isso. Eu posso lutar. Melhor que qualquer um de nós. Mas eu quero você segura. Que medo é essa? Eu preciso que confie em mim. Eu não acredito nisso, gente. Não acho que nem talvez. Que medo. Eu não acredito. Eu não acredito no outro. É melhor do que nem a gente. Eu não acredito. Eu não acredito. Legenda Adriana Zanotto